Inchalá! Eu quero muito ouro! Quem aí lembra da Khadija? Acho que era Khadija mesmo Da novela O Clone Ela era pequenininha, agora na novela de Agora das Nove, A Força do Querer Ela é uma, acho que era uma cabeleireira Que vai fazer o rubinho, botar chifre na bibi Mas vamos deixar a fofoca de lado, né? A noveleira de lado E vamos falar hoje da máscara facial com ouro 24 Klax Golden, da marca Avenca Eu deixei lá no blog mais informações sobre essa máscara aqui Sobre como os ativos atuam E além do ouro, essa máscara tem glicerina, panthenol, ureia Alguns aminoácidos, mel e tem mais coisa E eu deixei lá como que cada ativo desse atua na pele Quais são os benefícios que eles trazem pra pele E aqui no vídeo eu vou abrir agora e vou aplicar junto com vocês E eu vou falando o que eu tô sentindo em relação à máscara Aqui ó, vem certinho o local pra abrir e pra puxar Ó, só que eu tenho medo de puxar e acontecer igual ketchup, sabe? Cair tudo Então eu vou abrir com a tesoura Ah, e tem que massagear um pouquinho aqui a embalagem Pra homogeneizar o produto, tá? Gente, que lindo! Sujinha a tesoura, mas tudo bem porque ela tá toda de ouro Aí eu trouxe um pirezinho Que é justamente pra mostrar Porque aí, ó, é bem molenguinha Quando eu encostei aqui na embalagem Eu vi que era molenguinho demais, sabe? Aí eu pensei, não vai dar pra mostrar pras meninas Na hora que eu colocar no dedo Porque pode escorrer Gente, a cor é linda Olha aqui Ai, vai dar pra mostrar? Vai Olha isso! Nossa, a cor é maravilhosa! Ouro, muito ouro! Então vamos lá Vou colocar aqui, vou pegar o espelho E a gente vai aplicando junto Vamos lá então Vou aplicar com o dedo mesmo, tá? E vou aplicar tudo Porque Eu já apliquei uma vez uma máscara preta E eu apliquei pouco E depois foi um ó pra poder tirar, sabe? Gente, que coisa maravilhosa! Olha que cor linda! Gente, vou fazer o seguinte Vou aplicar de frente Pra ser mais fácil E põe o espelho aqui É bem, bem Líquidozinho Landa Ela podia Ser um pouco mais Só um pouquinho mais Consistente Não testei com pincel Nem quero Depois vai ter que ficar limpando o pincel, né? Eu já vou falar Que eu não gostei da consistência Achei líquido demais Nó, mas a cor é linda Gente, a cor é muito linda O cheirinho também Tem um cheirinho bem gostoso Tá vendo, olha? Muito líquido Podia ser mais tipo uma massa Daí ia ser melhor pra aplicar Até que no rosto Até que no rosto Ela não escorre não Mas até a gente colocar Ela é bem líquida Prontinho Olha isso Amei essa cor Olha Que coisa linda Que coisa linda Acabou Olha que cor linda, gente Eu vou esperar 40 minutos Assim, ó Olha como é que tem que rir Aí, daqui meia hora Eu volto Bom, voltei Voltei sem conseguir Falar menos ainda Tá tudo muito duro Eu demorei mais que 40 minutos Porque com 40 minutos Aqui ainda tava um pouco mole Então eu esperei Ainda deu quase uma hora 51 minutos E alguma coisa E aí, gente Agora, ó Tá bem sequinho E eu vou começar A tentar tirar Olha que legal Que fica isso daqui Fica bem Ó Hum Feio demais, né? Aí eu vou começar A tirar agora Aqui Vou tentar descolar Consegui puxar um pedacinho Aqui E vou Ai Nu Gruda muito Hum E dói Eu tenho pele sensível Não sei se é com todo mundo Eu tenho pele sensível Porque eu faço Tratamento diário Com Ácido Então a pele fica bem sensível Bem fininha E não sei se é por causa disso Ai Tá doendo muito Pra tirar Ai Gente, isso dói Muito Dói Dói Ai Dói Bastante Tem que ir devagarinho Mas tá saindo inteiro Gente Ai Nu Tem que ir devagar Não dá pra tirar tudo de uma vez não Ó Dói Não dá pra tirar tudo de uma vez não É Antes E Vá E Tchau Vá 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 � Vá 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 Uhul, acabou Ó Olha que legal Eu adorei isso, gente Tem alguns fios de cabelo grudado aqui A gente vê os poros da gente aqui Vou deixar uma foto disso lá no blog Bom, o que eu percebi? A pele fica muito lisinha Muito macia Ela tá muito sedosa Pele de pêssego, sabe? Fica bem lisinha mesmo E no meu caso Ficou um pouco vermelha Eu acho que é porque na hora de tirar O que tava ardendo, né? Doendo um pouco pra tirar Aí ela é bem sensível Então ela sentiu, ficou com umas partes meio vermelhinhas Assim, sabe? Mas no geral, gostei Eu colocaria de novo Mesmo ardendo pra tirar Não é nem que dói Arde Vai ardendo pra tirar Mas eu colocaria Porque eu achei que ela cumpre muito bem o que ela promete Então ela me ganhou Colocaria de novo Gente, a pele fica muito lisa Fica muito pele de pêssego Muito macia Muito lisinha Veludada, sabe? Gostei Então é isso Eu vou acabar de tirar isso daqui com água Só porque ficou só um restinho E se você gostou também do vídeo Dá o like aí Compartilha Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito É só clicar aqui do ladinho Ó, no cantinho Pra não perder mais nenhum vídeo Aciona aí o sininho Que são as notificações do vídeo Pra ficar sabendo em primeira mão Quando eu colocar um vídeo no ar E quem já é inscrita Muito obrigada É uma delícia ter a sua companhia aqui comigo E sigam também o blog da Ana nas redes sociais Um beijo Muitíssimo obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Espelho, espelho meu Existe alguém mais golden do que eu? Existe alguém mais golden do que eu?